Em crimes permanentes ou continuados, não importa a lei vigente no começo ou no meio da permanência ou da continuidade delitiva. A situação fática como um todo será tratada pela lei penal vigente ao término da permanência ou da continuidade delitiva. Se você interpretar a súmula 611 do STF dessa forma, você não erra. E isso é tão importante que eu vou dizer de novo e bem devagarzinho. Como nós devemos interpretar e aplicar a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal? A aplicação é muito simples. Em se tratando de crimes permanentes ou continuados, Não nos interessa qual a lei penal que eventualmente estava vigente no início da permanência ou da continuidade delitiva, nem tampouco a lei penal que possa estar vigente durante a permanência ou a continuidade delitiva. Nós sempre iremos observar a lei vigente ao término da permanência ou da continuidade delitiva. Crimes permanentes ou continuados, eles são regidos no seu todo. O conjunto do crime será regido pela lei penal em vigor ao final. De novo, pela lei penal em vigor ao final da continuidade ou da permanência. Ah, Giovanni, mas essa lei penal vigente ao final da permanência é mais gravosa? É menos gravosa do que a lei inicial, do que a lei intermediária. Isso não interessa pra gente. Crime permanente ou continuado abstrai o passado. Olhe qual a lei vigente quando terminou a permanência ou a continuidade. É essa a lei penal que você vai usar no caso concreto. Basicamente é assim que nós devemos interpretar a súmula 711 do STF. Se ligaram nesse bizu? Tchau. 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 Tchau.